Salve, salve grande galera da capoeira, um salve especial aos mestres de capoeira, aos grandes mestres detentores do conhecimento da nossa arte capoeira. Aqui é o mestre peixe da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Da Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Estamos aqui no trabalho da confecção do pandeiro. Eu falei para vocês que ia demorar, que ia ser um processo lento e demorado, porque tem várias etapas. Hoje é o vídeo número 11. Ó! Até você chegar nesse resultado vai demorar um pouquinho, mas guarde a sua ansiedade e siga todos os vídeos. Siga os meus ensinamentos que você vai conseguir, hein? Seja persistente, não desista. Fazer pandeiro não é fácil. Dá muito trabalho, tem várias etapas. Tá ok, galera? Mas com dedicação, carinho, perseverança, você consegue. Não desista, tá ok? Siga os meus ensinamentos. Hoje, nós já estamos finalizando o aro, dando acabamento, lixando, deixando ele perfeito para poder, o próximo passo, fazer os furos aqui onde vai as platinelas, tá? Esse aqui vai ser o próximo passo, vernizar o aro, fazer os furos, fazer as platinelas, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó, abaulada. Tá vendo, ó? Ela vai ficar côncava, desse jeito aqui, ó. Tá bom, galera? Então, agradeço imensamente aos grupos colaboradores que estão me enviando o seu logo para que eu coloque nos meus vídeos, tá? Se você tiver interesse, me manda pelo número do WhatsApp que eu vou deixar no final do vídeo, ok? Então, vamos ao vídeo. Um grande abraço, Geraldo, Mestre Peixe. Aí, galera. Tudo marcado, né? Agora, você vai marcar aqui onde é o que vai o pino, né? Com todos eles. Arruma uma ferramenta de ponta, ó. Igual essa daqui, ó. Tá? E aqui, ó. Você vai marcar. Nós vamos fazer só com a bloca agora, tá? Sem usar a serra ticuti. Marca um furo aqui. Outro aqui. Um no meio. Aqui. E um de cada lado aqui, ó. Então, ficou cinco furos. Ó. Aqui, ó. E é aqui que você vai passar a broca, tá? Vamos lá. E aí Amém. Olha aí, ó Foi só com a broca Aí depois você vem com o estilete E vai fazendo o acabamento Beleza? Então agora nós vamos fazer com a serra tico-tico, tá? Faz dois furos primeiro aqui, ó Um de cada lado Aqui, ó Desse jeito Agora com a serra nós vamos cortar aqui, ó Já vou fazer aqui Olha aí, galera Tem que ser um furo Que dá pra entrar essa serrinha aqui, ó Tá? É só você Aí, ó Assim é mais rápido, né? Mas se você não tiver A serra tico-tico Ó, isso aqui foi feito só com a broca Só você ir passando assim, ó Várias vezes, tá? Então vou fazendo em todo ele aqui E vou dar o acabamento E já mostro pra vocês Ó, galera Todo ele Agora você vai com o estilete Vai tirando aqui as rebarb E vai acertando, ó Vai dando um acabamento, né? Pra ficar tudo legal Ficar tudo bacana Tá? Ó Todos esses furos aqui Você tem que fazer isso daqui, ó E tirando Tá? Arruma uma faquinha bem fininha aí Pra você poder fazer esse acabamento aqui, ó É que eu falo pra você Tem que ter capricho Muito capricho Se você não tiver capricho Problema seu Eu tô ensinando Eu tô falando Toda vez Tenha capricho Tenha capricho Se você não tiver Deixar muito rústico Aí, meu irmão O trabalho vai ser Visto de outra maneira Agora, se você Caprichar Deixar bonitinho Lisinho Acabamento Né? Aí, cara Você tem outro Outro argumento Você tem Algo a mais No seu trabalho Pra você mostrar Tá? Ó Tá vendo, ó Eu faço assim, ó Tudo no capricho Fica bonitinho Todo meu trabalho é assim Ó Tá vendo? Ó Aqui, ó Pega uma lixa grossa Dobra ela Do jeito que ela entra aqui, ó Ó E Sai lixando Aí, ó Todos vai ter que ficar assim, ó Bem certinho Tá bom? Então, vou fazer Vou fazer aqui Já já eu mostro o resultado Pra vocês Ó Acabamento Perfeito Lixadinho Olha aqui, ó Que nós aprendemos A fazer hoje Isso aqui Tudo dividido No seu lugarzinho Certo Aqui, ó O lugar de pegar É o espaço maior Pra você poder tocar o beribau Ó Tá vendo Tudo certinho Tudo certinho No capricho Tá Você tem que fazer Tudo no capricho Com carinho E dedicação E dedicação Porque aí você vai ter Um argumento a mais No seu material No seu instrumento Na sua ferramenta de trabalho Do dia a dia Tá? Isso que é importante Ó E esse pandeiro aqui Ele é muito leve Pesa De 200 a 300 gramas Tá? Não tem as ferragens Porque vai ser pregado Principalmente Pra criança Aprender Tocar É muito levinho Você vai tocar ele Por muito tempo Sem se cansar Essa que é a situação Tá? Deu trabalho Pra chegar até aqui Deu muito trabalho Por isso que eu falo com vocês Tenha paciência Tenha carinho E dedicação Capricho Fundamental Em tudo que você faz Na capoeira Pra jogar capoeira Pra cantar Pra tocar berimbau E pra tocar O seu pandeiro É fundamental Tudo faz parte Da capoeira Tá? 50% Da capoeira É a parte musical Isso aqui Faz parte Da arte musical Isso daqui É Arte Educação Artística Você mesmo Vai fazer O seu próprio Instrumento E se você For vender Melhor ainda Tá? Então Vai demorar Um pouco Pra você Poder fazer As ferramentas Pra você Ter Pra poder Fazer Isso aqui Mas depois Que você Tem a sua Própria Ferramenta Pra você Fazer um pandeiro Vai ser Rapidinho Tá ok Galera Então Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Aproveite Os ensinamentos Sigam Tudo que eu Estou ensinando Que você Vai ser Feliz Na capoeira Você Vai ser Reconhecido Na capoeira Assim Como eu Você Também Será Mestre De capoeira Que faz Todos os Instrumentos Da capoeira Não precisa Você fazer Todos Mas pelo menos Um ou dois Você tem que Saber fazer Tá ok Essa que é a Situação Pra você Ser um Grande Capoeirista A sociedade Capoeirista Reconhecer O seu Trabalho Esse que é O meu Recado Fundamental Galera Próximo Passo Agora Nós vamos Aprender A fazer As platinelas Que vai Aqui dentro As platinelas Nós vamos Fazer Tá Esse é O próximo Passo Vou mostrar Pra vocês Olha aqui Essa aqui Que nós vamos Aprender a fazer Próximo Passo Tá Ó Nós vamos Aprender a fazer Ela assim A baulada A baulada Pra o som Sair melhor Vai ser Assim O próximo Passo Pra gente Poder Ó Colocar Aqui dentro Esse que é O pulo Do gato Então galera Agora aqui Nós vamos Dar o acabamento No aro Vamos Invernizar Olha aqui ó Tudo certinho Bacaninha Liciado Né Bem Lixadinho Mesmo Com os furos Já prontos Aqui Então o que vocês Vão fazer Vocês vão pegar Um cabo de vassoura Pode ser Qualquer madeira Tá Aí você vai Fazer ela Um pouquinho Maior Do que o Diâmetro Aqui ó Tá Olha aqui ó Tá um pouquinho Maior Pra você Poder Colocar Aqui dentro Pra você Ter Um suporte Pra você Segurar O aro Na hora que você For passar O verniz Entendeu Isso aqui vai te Ajudar E muito Ó Pode ser Com uma madeirinha Também ó Essa daqui Foi com Um pedaço De madeirinha Aqui ó Ó Aí dá pra Colocar aquele É um pouquinho Maior do que O diâmetro Ó Aí você Pode tá Colocando ele Mais pro lado Aqui ó Que ele fica Preso Tá bom Ó É só pra você Poder segurar Tá Pra numelar Sua mão Você pode Usar o Verniz Incolor Verniz Incolor Opa Tá errado Não é aqui não É aqui ó Ó Ó Ó Aí Você vai Passar por dentro Tá Se você quiser Você pode Deixar Sem Invernizar Tá Mas Você Invernizando Você tem Um argumento A mais Pra você Poder Principalmente Se você For vender O seu Material Invernizado Fica mais Bonitinho Né meu Fica um Acabamento Bacana Né Ó Ó Ó lá Primeiro Você faz Por dentro Tá Vou fazer Aqui E já volto Aí galera Ó Terminando Né Essa parte De fora Aqui ó Que é a parte De baixo Que vai ficar Exposta Essa parte Você pode Invernizar Também Tá Que é Essa parte Menor Aqui Que é a de baixo Essa parte De cima Aqui Não tem Necessidade Porque o couro Vai tampar Tá E a parte De dentro Você inverniza Todinho Tá Deixa bem Bonitinho Aqui ó Beleza Agora aqui É só Colocar no prego Né Olha aqui ó Deixar no prego Aqui ó Aí amanhã Já vai tá Pronto Beleza Agora aqui Ó O verniz Que sobrou Você vai virar Ele aqui De volta Tá Aí galera ó Mais um Terminado E essa madeirinha No meio Aqui ó Ela é Essencial Pra você Não melar Sua mão Viu Pode fazer isso Daí Que você vai Me agradecer Ó Você pega Aqui ó Não mela Sua mão Na hora que você For invernizar Aqui é mais um Mais um Pronto Que vai ficar aí secando Até amanhã Tá E Agora aqui Eu vou falar De novo Porque pode ser que Alguém não tenha visto Então eu vou dar uma dica Aqui ó Quando você Compra o verniz Comprar uma latinha Pequena Você Abre a lata E coloca o verniz Numa Garrafinha de refrigerante Pode ser essa pequena Aqui ó Que cabe a lata Inteira Aí você põe Aqui dentro Porque Pra você poder guardar Se você deixar na lata Todas as vezes Que você fizer Esse movimento Aqui ó Você vai pôr o ar Dentro do verniz E ele vai endurecer logo Você colocando aqui Na garrafinha Você vai guardar E ele vai demorar Muito pra Endurecer Porque vai ficar Bem vedado Né Esse aqui Que sobrou Você coloca de volta Aqui ó Tá Por isso que é bom Você usar isso daqui Tô dando essa dica De novo Porque Foi nos vídeos Anteriores Que eu falei Sobre isso Pode ser que alguém Não tenha visto Beleza Então aqui ó Fechou Guarda de novo Tá E outra dica Importante Também Que eu vou passar Pra vocês É sobre O pincel Pra você poder Guardar o seu pincel Né Pode ser que alguém Não tenha visto Também Então o que que você faz Você pega uma garrafinha De refrigerante Garrafa pet Corta no meio Né Pode ser de 600 ml Corta no meio Aí a parte de cima Você vira ao contrário E enfia aqui ó Vai ter que fazer algo assim Desse jeito ó Tá Coloca o durex aqui em volta Pra segurar E depois você coloca Água raiz Isso daqui é água raiz Pode ser qualquer marca Tá Aí Porque o água raiz É o diluente Do Verniz Coloca aqui Ó Põe o pincel aqui dentro E aí Amanhã Vai tá Molinho de novo Aí você Limpa com pano Guarda E usa novamente Tá certo galera Essa é a dica do mestre peixe Vamos continuar o trabalho Beleza Tchau 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 Tchau